Vou te fazer as duas primeirinhas ali, enquanto a galera procura o Evo ali na... Sim, primeiro eu fiquei feliz, galera, apesar de fazer pouco tempo que a gente viu essa matéria, eu ouvi o pessoal falando, ah, porra, eu lembro pra prova, vou lá e sei a matéria, depois da prova eu não sei. Isso é todo mundo. Todo mundo é assim, ser humano é assim. Tu lembra num dia, não praticou, outro dia esqueceu, porra. Agora, pro cara ficar félio, pro cara ser professor, aí sim o cara tem que ficar, né, e outra, mesmo dando aula pra um assunto, eu fico dois anos sem dar aula pra um assunto, me caio de paraquedas numa sala de aula, alguém me pergunta, pelo amor de Deus, eu vou me embasbacar todo. Então é importante tu saber que o professor que tá aqui, ele é igualzinho a ti. Se não estuda, esquece, fica inseguro, não domina a matéria, acontece. Então não achem que é mais difícil, porque às vezes rola uma dificuldade, porque tu esqueceu uma coisa que tu sabia. Não, não, fica tranquilo, faz parte da brincadeira. Fiquei feliz da galera perceber, poxa, se é o princípio da nota da montagem, e são três símbolos, se é alfanumérica, são dez dígitos, que são os números, de zero até nove, e tem mais as nossas 26 letras do nosso alfabeto, o que totaliza 36 possibilidades para o primeiro símbolo, e só porque ele disse que eram distintos, 35, 34, concorda comigo? Então é mais trabalho pra ação de fazer a multiplicação. Por isso que em VNH, a gente não trabalha com alfanumérico, é só letra, é só número, porque senão os números começam a ficar muito grandes. Eu pensei em botar cinco números. Porra, cinco números, cara, ia ter vezes 33, vezes 32, é demais. Então vai ficar o quê? 36, 35, 34. Fazendo a munheca já dar um desgastezinho. Aqui ficou fácil pra mim. 42.800 e 40 senhas diferentes. Amigo, vamos só fazer um cálculo rápido aqui? Se fossem só números, 10 vezes 9 vezes 8. Tu tá entendendo a importância de tu acrescentar letras nas senhas, cara? Tu aumenta enormemente a dificuldade pro cara te sacanear e te roubar a tua senha, né? Então é importante mesmo isso aí, de senhas alfanuméricas. O problema é o cara já tinha uma senha numérica, aí vai no novo site, senha alfabética, não pode ter número. Aí no próximo site tem que ter número e letra aí, uma maiúscula. Porra, aí chega uma hora, tu tem 156 na tua vida, esquecendo das elas, não consegue mais nível e-mail, né? Aí tem que recuperar o e-mail, esse que é o problema. Imagina, cara, putz, aí ferrou, né? Porque são 30, aí dobra os 26, vão pra 52. Vão pra 52 já. Imagina, cara. Aí ele pode repetir então, aí fica 52 vezes 52 vezes 52. Se tiver letra de número, maiúsculo e minúsculo, dá 62 vezes 62 vezes 62. Então, se fosse alfanumérica, maiúsculo e minúscula, podendo repetir, já aumentaria para 238 mil possibilidades. 230 mil possibilidades, aumentaria drasticamente. Show, boa, boa colocação. Questão 4. Sabendo aí o cara lá, ele tá lá olhando o cara digitar a senha dele, ele olha e vai lá e vê, putz, o primeiro eu vi que era letra. A última eu vi que era número, só não via no meio. E se esse cara for chutar uma senha, já diminui drasticamente as possibilidades, né? Então, a questão 4. Eu sei que a primeira é letra, 26 possibilidades. Sei que a última é número, 10 possibilidades. Certo? Só que a do meio é alfanumérica e não pode repetir. Então, eu tiro uma daqui e tiro uma daqui. Das 36, sobra 34 possibilidades. Como eu pedi a probabilidade da pessoa acertar com uma tentativa, além da pessoa multiplicar esses valores, 26, 34 e 10. 8.840. Perfeito. O cara ainda, se ele quiser saber a chance, né, de descobrir uma tentativa por habilidade, é uma tentativa, um espaço amostral em 8.840. Fazendo essa divisãozinha aí, 0,0001, tá bom já, né? 1, 2, 3, 4. Porcentagem eu quero, professor. 1, 2. 0,01, só para a gente ter uma noção, né? Porcento. Muita gente acertou. Fiquei orgulhoso, show de bola. Uma chance muito pequena, mesmo o cara tendo ficado de olho. E a questão 5. Quem é que já chegou a pensar aí na questão 5? Arriscaram? Qual é o segredinho, então? Faz a tabela. Tem que ter a unidade de fazer a tabela. Eu sei que é 36, o problema é a gente saber quantas vezes os números. Tem um 4? O 9? Só que ele pode ocorrer mais de uma vez, não pode? Esse que é o detalhe, ó. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produzisse a tua tabelinha. Nós sabemos que embaixo são 36 possibilidades, tudo bem? O problema é o seguinte, galera, ó. Quando eu faço aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 11. Quais são os quadrados perfeitos? O 4 aparece 3 vezes, cara. Ele pode ser gerado com 2 números 2. Ele pode ser gerado por 3 com 1. Ou 1 com 3. Então, ele tem 3 possibilidades de ocorrer. E o 9? 4. 4. 4, 5, 6, 7. Então, tu vê lá. É 7 e 36 avos. O aluno pode... Eu, na hora que tá fazendo de cabeça, eu quase falei que ia ser 2 e 36 avos. Porque eu pensei, tem o 4 e o 9 só. Tu vê? Eu que sou professor. Mas aí eu fiquei pensando. Opa, fiz na cabeça a tabela, só pra ter uma noção e vi. Não, não, não. O 4 aparece mais de uma vez nessa tabela e o 9 também. Se nós quiséssemos ir porcentagem. 7,33. 0,19444 ou 19,44%. Beleza? Então, algumas revisõezinhas legais aí. Cinco questõezinhas aí que eu posso garantir a vocês que vão estar na nossa REC. E aí tu já pode, então, te preparar melhor aí. Dar um gás. Aumenta no terceiro trimestre e se livra da REC final, cara. Como é que você falou? A certidão de dados vai ter tabela, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas quando ele faz o lançamento de vários dados, a tabela ajuda porque tu vai precisar da soma dos dados. É isso que ele disse. Isso. Mas eu digo o seguinte, às vezes ele não pede pra somar os dados. Ele pode ir pra lançar os dados separadamente, anotando os resultados aí. A tabela já não seria tão... Lembra da moedinha? Sim. Lançar uma moeda as quatro vezes. Qual é a probabilidade de não cair coroa? A gente não precisa fazer tabela nesse caso. Tem gente que é anotando tudo, mas depois se eu já quer não cair, é só ver dois vezes dois vezes dois, ver qual é a totalidade e não cair nenhum número é uma chance só de todas elas, né? Então nem sempre é obrigatório a tabela. Galera, muito obrigado pela atenção. Esses dez minutos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Se não, tá liberado. Show de bola. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Dez minutinhos aí que eu vou ficar à disposição de vocês para tirar dúvida.